DATA ESPECIAL Motivos para refletir, conscientizar, valorizar e comemorar todos os dias. Hoje é dia de quê? Esta é a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arnes. A data entrou para o calendário oficial do Estado em 2018. Zilda Arnes foi uma médica pediatra e sanitarista que fundou a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no ano de 1983. A criação da data é um reconhecimento ao trabalho humanitário prestado à sociedade pela catarinense Zilda Arnes, que dedicou grande parte da sua vida ao atendimento voluntário a famílias carentes, visando a redução do índice de mortalidade infantil. A Lei nº 22.835, de 4 de janeiro de 2018, que institui a Semana Estadual da Pastoral da Criança Zilda Arnes, é de autoria da deputada Ione Pinheiro, durante a atuação dela, na 18ª Legislatura, entre 2015 a 2019. Saiba mais sobre as normas que criam as datas comemorativas em Minas. Acesse almg.gov.br.